Vais mandar a Rater, vai. Está na altura então de falarmos com o nosso próximo convidado, Pedro Muleiro, da Racing Vários. Reparares no tom, reparares no tom. É completamente diferente. Olá Pedro, muito bem-vindo. Desculpa, lá está. Olá, tudo bem? Eu sou sempre assim? O quê? Sou sempre assim? Não, não, normalmente estamos muito bem, mas hoje é que estamos emocionalmente desequilibrados. Não, eu estava a falar de rateres, mas estes carros não... Oh Rita, não, eu disse que não ali, porque é que trouxeste para aqui? Porque é a ponte, João, eu estou a fazer a ponte. É, estou a dizer, ah, rateres. Desculpe Pedro. Mas estes carros que são bombas, não mandam rateres. Pumba. É verdade. Alguns, quando se reduz, fazem alguns carros. Alguns fazem, alguns fazem. Ok, ok. Isso quer dizer, por acaso nunca soube, porquê que um carro faz rateres? Ele pega só, pá! É uma espécie de gasolina, dentro de um tom. Ah, ok. Isso não me acontece nunca mesmo. Estás sempre na reserva, não é? Sim, às vezes até se engasga. Nunca vai acontecer. Bom, mas vamos falar desta empresa, não é? Que é Racing Various. Racing Various. Vários? Ah, ok, pode ser em português. É, é português. Apesar de ter um embaixador que é estrangeiro. Exatamente. É um deles. Bom, mas vamos falar não só sobre a empresa, mas também sobre este evento que vai acontecer já dia 19. Dia 19, já este sábado. O que é que vai acontecer domingo? Domingo. Domingo. Racing Various organiza estes eventos com regularidade no último ano. São eventos em que nós damos a hipótese aos clientes de experimentarem estes carros. Estes clientes compram os vouchers com antecedência. Os clientes que pode ser qualquer pessoa interessada em realizar este sonho de conduzir estes carros. De conduzir estes carros, sim. Compram os vouchers com antecedência, do carro a que preferem. E é nesse dia que exofruem dessas experiências. Ah, escolhe-se o carro com antecedência? Sim. Ou pode comprar no próprio dia. Ok. Os carros estão todos em exposição. Portanto, isto basicamente é dar o acesso a toda a gente de poder conduzir um Lamborghini. Exatamente. Uma grande... É um bocadinho mais fácil do que comprá-lo no... Exato. E mais barato, provavelmente, também. Um bocadinho mais barato, apesar de as experiências têm os valores correspondentes aos carros. Claro, claro. Que carros é que vão lá estar? Temos dentro... Incrível este carro. Todos os gostos. E vocês não têm medo? Vocês que, de alguma forma, emprestam temporariamente o carro, não é? Embora, às vezes, seja conduzido por um piloto já profissional. Não, o que nós fazemos são estas experiências, para tudo isto ser feito com segurança, que há um instrutor, há um nós dentro do carro. Temos largos anos de experiência, de corridas e de fazer formação e estar ao lado nestas situações. Ok. Portanto, vamos sempre acompanhar a pessoa. Pronto, ainda bem. Para ajudar a descobrir a pista, a descobrir o carro, a não cometerem erros. Para nós corrigirmos os erros imediatamente, caso alguma coisa aconteça, mas estamos sempre ali para ajudar. É a única forma de correr bem, do princípio ao fim. Portanto, não temos medo. E não haver acidentes, não é? Não haver acidentes. Não tivermos ainda. Conduzes todos estes carros, ou é especificamente melhor naquele... Se eu conduzo estes carros, já conduzi todos. Mas tens uma preferência, vai? Não, eu gosto principalmente do Porsche. É a minha marca de eleição, mas gosto todos. O que vai lá estar é o 911? Vão lá estar todos, desde o Lotus Elise, Porsche Cayman, Lamborghini, Aventador, Lamborghini, Huracan, McLaren, este caso não vai estar, mas vai estar o Mercedes AMG, se me lembro mais, o Audi R8, portanto, vão dar para todos os gostos. Tu não fazes a mínima ideia, mas o que este senhor acabou de dizer... Eu não disse Toyota. Vale mais ou menos um milhão, dois milhões, mais, não é? Nem sei, não sei quanto é que é. Esta empresa, na altura, foi montada, envolveu muito investimento, não é? Sim, sim, eu já fazia isto há bastantes anos, faço corridas já há bastantes anos e sempre quis fazer isto e dar a hipótese a outras pessoas de estarem em pista. Qualquer pessoa que goste de automóveis tem este sonho de eu sempre quis conduzir aquele carro. Fui trabalhar no autódromo, consegui trabalhar com o autódromo, não para o autódromo, mas consegui trabalhar naquele espaço. Exatamente. Que é Portugal, tem uma pista incrível. Montei a estrutura, neste momento a empresa que eu tinha chama-se Racing Vários, mudou de nome Racing Vários, aumentámos a frota e estamos com 90 em poupa a dar esta hipótese às pessoas que gostam de automóveis. Há uns anos atrás, há poucos anos atrás, isto não era possível. Porque não é a primeira vez, por acaso, que eu ouço falar disso. Isto a pista é descoberta, não é? Eu não conheço. Oh Rita, é o que nós estamos a ver, era o que eu estava a dizer. Se tu fores em qualquer consola, qualquer circuito, qualquer autódromo, ela não deve saber o que é uma consola. Consola, sabe, sabe, sabe. Um Playstation dá para jogar-vos. Qualquer circuito é em espaços abertos, estamos a falar de 4, 5 km de pista, não há problema. Pois é que eu pensei assim, ok, um circuito, pensei em circuitos aqueles à volta. Não, um autódromo, outros fazem corridas de Fórmula 1, outros fazem corridas de carros. Eu acho que estava a pensar em kartes, pronto, eu sou sincero, eu estava a pensar em kartes. É quase a mesma coisa. Eu andava muito em kartes e sou boa, era boa. Ah, eu estava a falar daquele Ford, estávamos a ver ali que a Catarina estava... Sim, a Catarina Morales estava lá, não é? Sim, a Catarina Morales estava lá conduzido, sim. Ah, olhou o Google, agora é o Barão. Este bilugar é a única fórmula que existe em Portugal que dá para levar duas pessoas. Funciona a experiência de uma pessoa ir atrás de um de nós, de um dos instrutores, e perceberem o que é andar de Fórmula 1, por exemplo. Não tem a mesma experiência de uma Fórmula 1, mas pelo menos percebem o que é ir atrás dentro de um Ford. E qual é a diferença também para os outros carros mais convencionais? É um carro ao lado, exatamente, é um carro muito mais criativo e muito mais divertido. Mas qual é o carro mais valioso que vai estar lá? É o Aventador. É o Aventador? Ah pá, dois em Portugal. É o Aventador? Aventador? É o Lamborghini Aventador. É o Lamborghini Aventador. As portas abrem assim. Eu gosto da palavra Aventador. Isso só tem a ver com... Tipo, Aventa-me e essa... Se vocês forem gostarem da Aventadores, e se forem à Aventador-eiros, podem passar no autódromo já no próximo domingo. Eu queria saber também qual é o carro mais rápido que está lá. Pois, e qual é a velocidade? Depende de quem está dentro do carro. Ok. Há limite de velocidade. Se tiveres tu. Se tiver eu, eu vou continuar a apostar no Porsche. Ou no Audi. E dá quanto? No R8? Aquilo dá aqui, 300? Todos eles dão 300 e muito, é a velocidade que fazem de fábrica. Agora, depende muito de quem está, quem tem experiência de pista, quem conhece bem a pista. Para fazer uma velocidade de ponta, é preciso fazer as últimas duas curvas do circuito. Pois, exato. As três curvas do circuito bem feitas. Para chegar a uma velocidade de ponta, se fizerem mal, as três últimas curvas não conseguem ganhar velocidade para fazer a reta também. E estou sempre com os vidros fechados, não é? São muito difíceis aquelas curvas. Os vidros são sempre fechados, não é? Não, portas abertas, Rita. É que podiam abrir o vidro, mas depois não se ouvia nada. Eu fiz uma vez de mota, e as últimas duas curvas, como estavas a dizer, são mesmo as mais difíceis. E era naquelas motas, pista a sério de competição, em que aquilo não vira, tens de deitar mesmo. E eu estava, como é que se diz o termo técnico, acho que é borrado, mais ou menos. E então não, fui para a 50 naquela, entrei a 50 na reta, então aquilo não andou rigorosamente nada. As pessoas, eles chegam mesmo a tocar com os joelhos na estrada, não é? Sim, mas agora é carros. Eu sim. Com os carros não, não é? Eu com os carros não. Com os carros não, é porrada. Talvez às vezes, de vez em quando... Eu cheguei a que não, não é? É bom sinal se uma pessoa não tocar lá com os joelhos. Eu ia perguntar, e já aqui falámos sobre o facto de pessoas que nunca, que sempre sonharam, aliás, nunca sonharam, não, nunca tiveram oportunidade, mas sempre sonharam em poder conduzir um carro destes, que vai estar disponível, então no domingo, no autódromo do Estoril, vão poder ter acesso a isso. Mas é preciso alguma preparação especial? Não, basta terem carga de condução. Eu sugiro, eu sugiro, para se divertirem mais, que vejam imagens de on-board cameras no YouTube, da pista do Estoril, para se saírem, pelo menos, para que lado é que é a próxima curva, não é? Exato, sim, sim, sim. Facilitou-nos a vida enquanto instrutores também, mas para se divertirem, para aproveitarem ao máximo as voltas que vão fazer. Sim, tirar o máximo proveito do carro também. Claro, senão têm que descobrir tudo de uma vez, que é a pista e o carro. Sim, só o carro já é bem complicado. E ouvir o instrutor, portanto, se forem já com alguma preparação e que perceberem, para que lado é que, se lembrarem de cada curva, é mais fácil e divertem-se mais. E calha bem que este domingo vai estar sol, chove no sábado. Chove no sábado, e no domingo está um dia mescável para este tipo de coisas. Espectacular. Também não há problema com óleo na estrada, que não vai haver. Não há certeza, mas já fizemos com chuva, aliás, as imagens estávamos a ver, era a chuva. E o resultado é um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho diferente. Tem que ser um bocadinho mais cuidado. É, tem que ser um bocadinho mais cuidado. Nós, os instrutores, temos que estar com um bocadinho mais atenção. É meter umas abaixo. É o que eu digo que se é para a minha melhor. Umas acima, é para o carro não ser tão reativo. Ah, ok. Isso é porque é carros bons, se for um, não é? Foram dois lugares. Mas deve-se travar com o motor, não é? Trava-se com o motor à mesma. Os travões estão lá para alguma coisa. Travar é com os travões. O motor ajuda a travar, depois da travagem. Por isso é que estão lá, estão engenheiros, neste momento, sentados à frente de computadores a desenvolverem travões, bons travões, para os carros. Para não ser necessária essa perforação. Quem não puder, ou quando não tiver oportunidade de realmente conduzir um destes automóveis, é possível também assistir, passar por lá? Sim, sim, podem ir só ver. A entrada são 5 euros. Conseguem tirar fotos aos carros, os carros estão à exposição. Quando não estão em pista, estão à exposição. Mas temos outras atividades no paddock, temos um Beetle Drift, para iniciar o drift. Qualquer pessoa pode conduzir e faz drift. Temos o BMW Stage, um troço cronometrado no paddock, que as pessoas podem fazer uma volta de experimentar e outra cronometrada, para ver se o tempo é que fazem. Ah, que fixe. Podem passar um dia agradável. E quem está dentro do carro, quem compra as experiências, tem uma câmera de filmar dentro do carro, que depois podem adquirir o filme e ficar com a recordação. E ver a cara de pânico em algumas curvas. Exatamente. E podem usar aquele, sei lá, para impressionar alguém, não é? Exato. Tirar a foto, aproveitam e tiram a foto. Exato. Metem-no o Face e depois o vídeo a conduzir o... E vocês os dois podem ir também. Ah! E aí que fixe-me. Obrigado. Vai para lá. Obrigadíssimo. São duas voltas no carro que está por trás, o carro à escolha. Um Porsche Cayman, um Lotus Elise. Pudemos abrir? Eu sei que é que vai gostar muito disso. Vou abrir, vou abrir. Vou abrir também. Esse é um dos nossos vouchers, é o White Edition, que podem comprar diretamente com o nosso, ou nas lojas de FNAC. Espera, espera, espera. Dizeste duas voltas no carro que está por trás. Sim. Se virar a... Qual é o carro que quer? Agora escolha, é só escolher. Eu quero vermelho. Então eu vou vermelho. Não é que eu vi que o Aventador já estava... O Lotus Elise. O Porsche Cayman S ou o Lotus Elise? Ok. Boa, boa, boa. Para começar, eu acho que é um bom carro. Para começar. Dizeste o Porsche, não é? Vou conferir em ti. Vou conferir em ti. Vai lá e eu prego-te uns chustos nisso. Obrigada. É importante também referir que... Foi uma boa experiência. É importante também referir que, para além de termos também vouchers deste para oferecer, ainda há uma lenda, uma grande lenda dos Rallys mundiais que vai estar em Portugal. O Mark Allen teve presente no nosso primeiro evento e nós convidá-me para ser embaixador desta próxima edição, dia 19. E ele aceitou com todo gosto, chega hoje, acho que está chegado daqui a uma hora. E que vai estar no Cascais Shopping até por uma sessão de autógrafos. Exato, vai estar em uma sessão de autógrafos amanhã, às 6 da tarde também. E vai estar no dia 19. Portanto, quem gostar de Rallys, quem gostar de carros, quem quiser, um dia agradável, basta ir ao autódromo e podem estar com ele. Ele vai estar acessível a toda a gente. Obrigada, acabaste de me salvar a prenda do dia dos namorados. Muito obrigada. Estamos os dois a falar neste momento para... Mas já abriste a prenda. Já abriste a prenda. Já foi, não, mas... Não, mas ele não... Já abri, então. Bom, chegamos. Ah, pois sim. Mas não vai gostar a medo. Ele vai me interessar a parte do carro. Já a minha mulher vai interessar-lhe menos, mas eu vou e vou ficar muito feliz. Ela fica feliz por mim. Bom, se queres participar neste evento, que vai acontecer já no domingo, no Autódromo do Estorilo, mas também dar uma volta ao volante de um super carro. Passa no nosso Facebook, temos quatro vouchers, que incluem entradas duplas e uma volta na pista para oferecer. Participa no passatempo, está no nosso Facebook. Seja rápido, porque de certeza que vais botar assim em segundos, que é o que estes carros demoram a chegar aos... Eu sabia que ia fazer essa foto. Estou bem a prenda, está boa, está boa. Muito fixe. Pá, participem. Pedro, muito obrigado. Isto é uma bela de uma prenda, por acaso. Obrigada. E meus parabéns por esta iniciativa. Então, estão todos os convidados a visitar-nos a nós também. Vamos lá estar, então, no domingo. Junto com aqueles carros todos. Vais lá aqui, Ana. Não sei agora, Rita. Tenho que combinar com a minha melhor primária que fez. Mas depois manda mensagem. Mas preocupa-me. Tem realidade de um ano. Não se chate. Ah, ok. Se não for, este ano também há de ser para o próximo. Muito obrigado, Pedro. Até ao próximo. Muito obrigada.